Em Américo Brasiliense, uma tentativa de assalto a uma agência bancária na manhã desta quarta-feira terminou com três pessoas presas. Um dos criminosos continua foragido. A tentativa de assalto foi a esta agência bancária, que fica no centro de Américo Brasiliense. Segundo a polícia, quatro indivíduos chegaram pouco após o início do expediente, quebraram uma porta de vidro e renderam os vigilantes. Três indivíduos adentraram a agência, quebraram o vidro da frente, renderam os dois seguranças que lá estavam, desarmaram eles e tentaram entrar ao cofre, que é onde o dinheiro se localizava. Só que não conseguiram, devido ao fato do cofre já estar trancado, eles não conseguiram e se evadiram. Algo que chamou a atenção dos policiais nesta ocorrência foi o carro utilizado na fuga pelos bandidos. Nada de modelos novos e potentes, mas sim esta Elba, ano 98. A polícia acredita que o uso do carro antigo tenha sido uma estratégia dos criminosos. Pode ter sido um método deles querer ludibriar o patrulhamento, o policiamento. Por quê? Porque geralmente em roubo a banco, é de praxe eles utilizarem carros de potência e grandes, né? Para se evadir do local. Estas duas motos também foram utilizadas pela quadrilha. Uma delas pertence ao Luiz e foi furtada na noite anterior ao crime. Estacionei ela por volta das sete, fui dar a minha aula normalmente. Aí quando retornei por volta das dez, vi que a moto não estava lá. Imediatamente já acionei a polícia, fiz o bolete de ocorrência, então, um transtorno, né? Os policiais também apreenderam dois coletes à prova de bala, revólveres calibre .38 e uma réplica de fuzil. Segundo o tenente da polícia militar, um dos criminosos presos na ação já possui passagem por tentativa de furto à caixa eletrônico. O caso assustou os moradores do município de 38 mil habitantes. Você vai no banco, de repente você está no banco e é surpreendido? Aí não dá, né? Melhora a segurança para que não aconteça mais, né? Jonathan Mazini, de Américo Brasiliense, para o Jornal da Clube. Em nota, o Banco do Brasil informou que está colaborando com as autoridades no processo de investigação. A CIDADE NO BRASIL